Esta é a escola estadual do bairro do Jaguari, localizada na zona rural de Santo Antônio do Jardim. Aqui estudam cerca de 250 alunos. E uma turma desses estudantes capricha nos estudos, já que foram classificados para a segunda fase da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Um concurso elaborado pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas. De acordo com a professora Eliana Cristina, esta Olimpíada tem um formato original. É realizado por equipes compostas por quatro pessoas, ou seja, três estudantes e o professor de História do colégio. As cinco fases online duram uma semana cada uma. E as respostas são obtidas pelos participantes por meio do debate com os colegas de equipe e a pesquisa em livros e internet com os professores. E desde o ano passado que eu comecei a lecionar História aqui na escola, eu me interessei pela Olimpíada por conta de ser algo que estimula os alunos a buscar novos conhecimentos. Nós participamos ano passado, as equipes foram super bem, chegamos até a quarta etapa. E aí eu resolvi esse ano novamente fazer a proposta para eles. Cinco primeiras etapas são online, onde a sexta etapa, a final, grande final, é feita na Unicamp. A escola de Santo Antônio Jardim participa das Olimpíadas com sete equipes. Os alunos estão animados e sabem da importância desse concurso, que representa a oportunidade de aprender mais sobre a história. Para mim está sendo uma alegria, porque a gente acaba aprendendo mais. Talvez dentro da minha sala de aula eu não consiga obter toda a informação da história do Brasil. Talvez através da Olimpíada eu estou lá lendo um texto, eu estou aprendendo mais, estou buscando mais conhecimento, então ali eu acabo aprendendo coisas que eu nunca vi. Talvez a história do Brasil é tão grande, eu acabo aprendendo ali. Eu acho que o conhecimento que a gente adquire, tanto para o presente quanto para o futuro, é muito bom, já que a gente teve acesso a documentos que antes, que não é acessível a todas as pessoas, mas sim a quem faz a Olimpíada. Ah, muito bom, porque você atribui conhecimentos que você não conhecia antes. Estou gostando muito, porque pode ir lá na frente, pode te influenciar, fazer alguma coisa que você goste. Paulo está participando pela segunda vez da Olimpíada e usa essa experiência a seu favor. É muito bom, porque a gente já sabe as dificuldades que existem. É um pouco difícil, mas como a gente já participou, a gente já tem um conhecimento adquirido no ano passado, então a gente está mais concentrado nos documentos, porque a gente já viu como é que é as dificuldades, então a gente está com mais expectativas. Os alunos estão confiantes em conseguir um bom resultado. Apesar das dificuldades que vão encontrar nas próximas fases, se esforçam e se dedicam integralmente para conquistar o objetivo. Está sendo um pouco até difícil, mas tem muitas coisas que talvez eu não vi, mas através dos textos que eles colocam lá a gente acaba entendendo, a gente acaba buscando mais conhecimento através de texto, ou a gente acaba pesquisando, a gente acaba aprendendo mais ainda e acaba lá fazendo as perguntas certas. O objetivo é chegar à final, se Deus quiser, né? A gente tenta, com o auxílio dos professores, da equipe, fazer o melhor que a gente pode. O importante não é nem o resultado, o importante é ver o empenho deles, o quanto eles estão se dedicando, através do trabalho em equipe de toda a escola que está nos ajudando, dos professores que permitem que eles saiam da sala durante a aula de matemática, de português, de todas as outras matérias, os professores permitem que eles saiam para realizar a Olimpíada, que também auxilia no momento que às vezes eu não estou presente. Então o trabalho de toda a equipe está sendo muito gratificante, tanto para a escola, quanto para os alunos, para os professores, e eu acredito que isso faça uma grande diferença para eles, como estudantes. De acordo com o diretor e professor Paulo Davi, a escola sempre se destaca em concursos educativos, e os alunos que participam se tornam referência, motivando outros colegas a estudarem mais. Olimpíadas como a de história, de língua portuguesa, de matemática, traz para eles o incentivo aos estudos, e traz para eles a capacidade, não só dentro de um mesmo conteúdo, mas dentro de uma versatilidade de conteúdos, de estar ampliando seu conhecimento de mundo, ampliando sua capacidade interpretativa, de raciocínio lógico, e cada aluno nosso que consegue um bom resultado, motiva todos os seus companheiros, como por exemplo, os meninos que fazem, recebem as medalhas nas Olimpíadas de Matemática, ganham o curso pela Unicamp. Para o diretor da escola, esses eventos provocam uma mudança da vida desses jovens, que começam a sonhar mais longe, a partir do momento que ganham mais conhecimento. Tem meninos aqui que, por exemplo, de repente, hoje, já sonham sonhos que antes não existiam, que de repente se contentavam em ficar com uma vida muito simples, parar os seus estudos em oitava, em ensino médio, hoje sonham em prosseguir os estudos, em se tornar um grande profissional, então isso é grandioso, como aluno, mas grandioso como ser humano, que é o mais válido ainda.